Os organizadores garantem que foi muito mais gente, mas a estimativa da Polícia Militar diz que cerca de 5 mil pessoas aderiram aos protestos contra a presidente Dilma na Baixada Santista. Em Santos, cerca de 2 mil se reuniram na Praça da Independência, no Gonzaga. No início da tarde havia poucas pessoas de verde e amarelo, mas aos poucos o número de manifestantes foi crescendo. Não demorou muito para o grupo ganhar força e o som do hino nacional podia ser ouvido de longe. Os protestos eram contra a corrupção, o desemprego e a crise econômica. Muitos pediam também a saída do PT e de Dilma Rousseff da Presidência da República. Nosso país está passando por uma crise econômica muito grave. Na minha opinião, grande parte é o financiamento que a Dilma tem feito aos países comunistas, como Cuba e Venezuela. Programas médicos, nada foi mais do que uma forma de financiar Cuba. Isso é um recado para os políticos, particularmente os que estão no governo. É um recado importante, já que aparentemente eles não estão conseguindo ver isso. Nós vimos com frequência as manifestações do pessoal do governo, do central, agindo desculpas por falsas alegações sobre os motivos reais da crise. Um grupo de manifestantes se reuniu no Canal 2 e foi caminhando até a praça. Junto com eles, um carro de som. Muitos levaram faixas e cartazes com os mais diversos pedidos. Todos demonstrando insatisfação com a política atual e com a situação do país. Eu sou alucinada por esse país, eu quero que isso aqui dê certo, tá? Mas eu estou muito infeliz morando aqui. Se eu tivesse condições, se eu tivesse tido sucesso no meu empreendimento, que eu empregava um monte de gente, eu teria ido embora daqui. Segundo a polícia militar, não houve registro de ocorrências de brigas nem casos de vandalismo. As manifestações acabaram por volta das 5 da tarde. A gente se mobilizou, né? Isso é democracia, isso a gente acaba passando para os nossos filhos. Eu tenho esperança no futuro, porque agora realmente o jeito que está, está bem complicado. Obrigado.